A CIDADE NO BRASIL A continuidade territorial é um princípio assegurado e plasmado nos tratados europeus, na Constituição da República Portuguesa e, não menos importante, no nosso Estatuto Político-Administrativo. O Governo Regional incitou todos os esforços para a freire junto do mercado e dos armadores nacionais e estrangeiros a viabilidade desta linha, promovendo, inclusive, incentivos de subsídio de mobilidade e isenções de taxas portuárias, nomeadamente o tubo carga e o tubo navio. Estes esforços, incitados por uma equipa do Governo Regional, deram origem a um relatório que já foi tornado público e que o PSD quer ver aqui esclarecido nesta Assembleia. Daí, já ter solicitado no dia de reis à Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito das suas competências de fiscalização do Governo Regional, uma audição ao Sr. Secretário da Economia, Turismo e Cultura. Contudo, podemos, de forma clara, concluir que as condições apresentadas pelo Governo Regional, apesar de bastante benéficas e interessantes, surgiram para despertar o mercado e és que estamos numa fase diferente. Uma fase de atribuição à linha, um interesse estratégico não só para a região, como também para o país. E agora, lançar um concurso de concessão a nível internacional e assegurar as compensações financeiras necessárias dentro do Orçamento de Estado. Posição esta, pensamos nós, unânime por todas as bancadas, talvez não, talvez com a exceção do PS, que pretendia, desde 2014, a quando andava o seu omnipresente e atual Presidente, a profanar tudo e todos, com diarreias de ideias pouco claras e irresponsáveis, anunciava que a linha de ferro e bote era de fácil resolução, afirmando o seguinte, o transporte de passageiros e mercadorias é altamente competitivo. O subsídio de mobilidade potenciaria a venda de um ferro para a Madeira. É só lançar um concurso. A partir daí, o Governo Regional poderá dizer se aparece ou não um concorrente, se não aparecer. É só dizer que não deu em nada. Tribuna da Madeira, 8 de outubro de 2014, intitulada Continuidade Territorial, não é possível só com aviões. Assim sendo, vemos a responsabilidade do Partido Socialista. E esperemos nós que os ares de Lisboa lhe tenham feito aliviar a mente e tenham maior sentido de responsabilidade, se associando de forma positiva a este nosso projeto de resolução, que é cada vez mais um anseio de todos os madeirenses e portossantenses. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Jame Leandro. Em primeiro lugar, deixe-me que lhe diga que está em discussão também o seu projeto de resolução e também é esse que você deve trazer aqui à explicação do plenário. Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado e não você. Esse informalismo, que não é só, não é o Sr. Deputado, até não é muito recorrente, mas há Srs. Deputados aqui, para facilitar as coisas de uma forma, a um nível mais baixinho, tratam os Srs. Deputados por você e isso não é uma forma institucional de se dirigir a colegas, porque traduz-se numa falta de respeito e traduz-se numa descredibilização do Parlamento. E eu não vou permitir que isso aconteça. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Presidente, realço-se com bom gosto que não sou muito recorrente nisso, mas foi o viseado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Deputados, Sr. Deputado Jean-Meleandro. Deverá o Sr. Deputado trazer aqui ao plenário a discussão também do projeto de resolução do PS. E, contrariamente àquilo que disse, eu passo a ler o que está aqui escrito. Conveste a ser entregue, já concluído, este projeto de resolução foi entregue 4 dias após as eleições legislativas. Conveste a ser entregue, já concluído, ao futuro Governo da República para preparar os mecanismos adequados para a consolidação de um transporte de passageiros e de mercadorias entre a Madeira e o continente. Isto é a responsabilização pelo Governo da República do que é o princípio de continuidade territorial. Aquilo que não faz sentido e que é incoerente por parte do Partido Socialista é quando o atual Presidente do Partido Socialista refere que o transporte de passageiros é altamente competitivo. Ora bem, onde é que está esta competitividade quando 7 não aceitaram, apesar de todas as condições criadas? E ainda mais, ainda mais, quando diz que é só lançar o concurso, o Governo Regional lança um concurso, se não aparecer ninguém, fazemos copo de pilhados, lavamos as mãos e dizemos, não deu em nada. Ora, este não deu em nada, para dar-ne alguma coisa, é nem mais nem menos do que 6 milhões de euros. Já ouvimos esse valor muitas vezes. Será que o atual Presidente do Partido Socialista acha que estes 6 milhões de euros devem de ser a região a pagar? Claro. Super.